Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nesse vídeo aqui eu vou transformar o Rick de Rick Morne no Adão Negro, que é o novo personagem da DC, que saiu um filme dele. Tô bem animada pra assistir, apesar de eu não ter conseguido assistir ainda, mas confesso pra vocês que eu vi duas resenhas e fiquei meio que dividida com relação a isso. Aqui uma das resenhas falava muito bem, muito bem mesmo do filme, e outra falava muito mal do filme, tipo, falava que a adaptação não tava legal, tava maçante. Então não sei o que esperar. Entretanto, decidi transformar o Rick no Adão Negro. Eu vou começar aqui e vou falando e comentando com vocês, à medida que vocês vão vendo aí eu transformando. Eu decidi fazer uma transformação e não desenhar o Adão Negro no estilo do desenho Rick. Eu fiz isso porque eu gosto de transformar personagens, e ultimamente eu tô muito na vibe de transformação e não de desenho, tipo, desenhar do zero. Então, como eu tô nessa vibe, eu falei, eu vou aproveitar a vibe conforme eu tô indo, porque senão não tem vídeo, gente, porque eu sou movida a fases. E nessas fases que eu tô, é a fase de transformação, não a fase de desenho do zero. Então, o que eu comecei a fazer? Eu peguei uma imagem do Rick, eu peguei ele com os braços abertos e a perna distanciada, já pra me conseguir deixar grande, né, os músculos dele, que o Rick não tem nenhum, e o Adão Negro, que mais tem, é músculos. E aí, depois que eu fiz isso, eu peguei a função especial que tem aqui no Ibis Pente X, e eu simplesmente fui crescendo essas partes que eu queria que ficasse grande de músculo. É uma coisa bem legal, porque eu já consigo estruturar o corpo do jeito que eu quero, e como eu falei pra vocês, como a minha vibe é da transformação de personagem, essa ferramenta do Ibis Pente super me ajudou. Lembrando também que se você quer dominar o Ibis Pente, quer ter acesso a vários bônus de tutoriais de desenho, moldes, e também desenhos pra colorir que agora eu tô fazendo, e aí eu disponibilizo pra vocês, o link sempre tá aqui na descrição do vídeo. Mas aí, na parte do rosto dele, eu aproveitei que eu tenho uma foto do lado, ali do Adão Negro, e eu fui colocando algumas características desse personagem no Rick, que eu achei que ficaria bem interessante essa transformação. começando porque ele tem uma pálpebra mais caída, inclusive essa parte da sobrancelha dele é assim, ó, tipo reta pra baixo, sabe? Tipo, pesando. E aí eu coloquei esse detalhe no Rick. Outra coisa também é que o Rick aqui tá com a boca aberta, e a maioria dos desenhos do Rick é com a boca aberta, e aí eu coloquei uma boca bem pequena, e dei mais ênfase a linhas de expressão, já que o personagem, né, já que o personagem Adão Negro tem muitas expressões ali na parte do rosto, eu achei que seria bastante interessante. Depois que eu fiz isso e já estabeleci tanto a parte do músculo quanto a parte da expressão, eu vim fazendo a parte da Line Art, e foi a parte mais fácil, porque eu já tinha toda a estrutura ali embaixo. Uma vez que eu fiz a Line Art de estrutura grande, né, a estrutura geral, eu vou colocando detalhes. Outra coisa também que eu fiz foi a parte da bolotinha do olho do Rick um pouco maior, porque, no caso, o personagem do Adão Negro, ele tem o olho pequeno, isso faz com que a ênfase dessa bolotinha do olho dele fica maior. Como eu não poderia diminuir o olho do Rick, porque eu acho que ia perder um pouco da personalidade ali, da característica do personagem do Rick, eu decidi simplesmente deixar essa parte da bolota do olho um pouco maior, que eu acho que já ia dar a mensagem o suficiente. Aproveitando que eu tava fazendo a parte da Line Art, eu acabei corrigindo algumas partes que estavam tortas na parte da perna do Rick, até porque eu não desenhei, eu simplesmente peguei a função especial e expandi, e aquela função de expandir do Ibspent X, ele expande pra qualquer lugar que dá. Então, consequentemente, não ficou tão legal assim, sabe? Então, eu aproveitei a parte da Line Art pra conseguir ali uma simetria, uma postura aceitável, aonde dava pra colocar o músculo do Adão Negro e conseguir ali colocar características, sem tirar as características do Rick. Aí, depois que eu fiz isso, eu comecei a colocar detalhes. Comecei com a parte da bota, depois eu fiz a parte do joelho, que ele tem tipo um suporte na roupa dele, joelheira, basicamente. Depois disso, eu fui fazendo alguns detalhes daqui, e aí a gente veio pro grande detalhe, no centro da roupa dele, que é basicamente um raio. Uma vez que eu tenho essa Line Art, aí eu venho com a parte de colorir. Outra coisa também que eu acho bem interessante falar pra vocês, é que nesse desenho do Rick, eu não tentei fazer as coisas perfeitamente, porque eu acho que ficaria bem legal uma coisa mais despojada. Entretanto, essa coisa despojada, eu tive que tomar um pouco mais de cuidado, porque o desenho do Rick é um desenho 2D com as linhas totalmente finalizadas. Então, eu até pensei em fazer detalhes, sombras, o que de fato eu fiz, mas eu tive que tomar um pouco de cuidado pra não perder as características do desenho, porque eu estou transformando um personagem em outro sem querer perder a característica do personagem. Na parte da pintura, ficou sensacional. Eu peguei um cinza escuro, mas não é um preto, porque senão eu ia perder a parte da Line Art, a gente não ia conseguir ver os detalhes da roupa. Quando eu fiz essa parte toda, eu pensei, tá, ok, eu vou pintar o raio, sei lá, de amarelo, eu vou pintar a pele do Rick com a cor da pele do personagem, e nós temos aí uma grande transformação. Mas, se vocês forem reparar, a roupa do Adão Negro, ele tem tonalidades, e aí eu decidi colocar essas tonalidades. Não sabia se ia ficar legal, como eu falei pra vocês, eu tive aquele receio de perder as características do personagem, mas eu acho que não perdi, eu ainda consegui trabalhar um pouco mais essa questão de luz e sombra. Então, pra conseguir fazer isso, eu fui pegando tons escuros pra fazer a profundidade, tons claros pra dar volume. Mas, antes disso, a barriga do Rick, o Rickadão Negro, ele acabou ficando um pouco torta. Então, eu aproveitei que eu já tava fazendo essa parte, finalizando a parte da line art, e dei aquela consertada. A base do raio foi marrom, depois eu venho com um tom de amarelo, mais no centro, e aí eu fiz alguns detalhes na borda laranja. Vocês vão perceber que eu vou colorindo de uma forma bem aleatória, mas é pra que quando eu for esfumar tudo, as cores se mesquem e dá esse efeito que a gente vê na foto real, porque eu tenho que pegar o que tá na foto real e meio que simplificar isso pro desenho do Rick. Depois que eu esfumei, a parte da base branca acabou ficando um pouco aparecendo. Aí eu fui, peguei um cinza, coloquei embaixo de todas as camadas e pintei e a gente tem esse degradê sensacional que ficou. Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom de preto em uma camada acima da line art, mais ali vinculado pra não ultrapassar. E aí eu fui fazendo toda a parte de contorno. Eu acho que eu já falei isso, mas eu vou reforçar aqui pra vocês. Toda a parte de contorno preta é pra dar profundidade. Então, eu fui dando toda essa parte de profundidade no contorno do desenho. E depois eu venho com a parte de iluminação, que é o cinza claro. Aproveitei pra fazer essa linha central da barriga pra deixar ele ainda mais trincado, pra dar mais o efeito ainda, que é um personagem musculoso, porque mais músculo do que isso não dá pra colocar no desenho do Rick, senão eu ia ficar totalmente descaracterizado. E aí depois eu venho com a parte do cinza, que eu peguei com conta-gotas no próprio imagem do Adão Negro. Dragão Negro. Adão Negro. São ótimas, de milhões. Depois que eu fiz isso, eu fui fazendo pontos de luz de forma bem aleatória, mas tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro pra não ficar torto. E aí eu venho esfumando. E como vocês podem ver, esse aí foi o Rick na versão Adão Negro. Eu gostei bastante. Eu peguei bastante característica do personagem e simplifiquei. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.